Estima-se que pelo menos 3 milhares de russos tenham partido para a Síria para combater nas fileiras do grupo Estado Islâmico. Um problema que não atinge apenas as regiões da Rússia, onde a população é maioritariamente muçulmana. Um grupo cívico lançou esta quarta-feira um folheto que pretende alertar os jovens para os perigos de embarcar nesta viagem. Apercebemos-nos que houve recentemente muitos novos convertidos, antigos ateus. Os jovens sentem-se decepcionados e há uma espécie de romantismo enganoso, mas apelativo, de que está a acontecer uma luta entre o bem e o mal. Quem fizer algo por Alá será o escolhido, mas nós mostramos que na realidade trata-se de um negócio. 30% dos jovens que partem da Rússia para se juntar aos jihadistas vêm do Daguestão, República do Cáucaso, entre a Chechénia e o Mar Cáspio. E ainda há jovens russas que partem para casar com combatentes do grupo Estado Islâmico. Favara Karoulova, de 19 anos, estudante de filosofia na mais prestigiada instituição do país, oriunda de uma família cristã abastada sem ligação ao Islão, chegou a partir, mas foi travada na Turquia.